Olá, tudo bom? Boa tarde! Quem for entrando, vai deixando um oi, vai me falando da onde é, vai deixando da cidade que você mora. Oi, oi, boa tarde! Olá, tudo bom? Boa tarde, quem vai chegando? Oi, Janaína, tudo bom? Que bom que você está aqui. Oi, Cris! De Ibirapuã, oi, tudo bom? De São Paulo, né, Jana? Araçatuba, gente, estou muito feliz, uma boa tarde a todos. Quem vai entrando, vai compartilhando, tá bom? Para participar do sorteio, que vai ter sorteio. E Taquera, legal, Ká! Bom, sejam todas bem-vindas nessa live de hoje. E hoje a gente vai estar fazendo, ó, esse lindo saquinho sachê. Oi, Mauro! Tudo bom? Que legal! Vão entrando, vai me falando da onde que é. E a gente vai estar logo mais já começando a fazer a nossa live. Oi, Betinha! Beijos! Que legal! Estou muito feliz mais uma vez por estar aqui na Santa Fé, fazendo essa live para vocês, né? Enfimando um pouquinho do que a gente sabe. E eu espero sempre estar contando com vocês, não só na minha, mas em todas as lives. Oi, Cris, Marli, Brasília, Porto de Sauipe, Bahia. Que legal! Muito bom! Olá, tudo joia? Tá tudo bem o áudio? Vocês vão me falando? Oi, Karen! Uma belezinha, né? Olha que fofinho! Ai, obrigada, viu? A gente vai estar usando os estampados hoje, tá bom? Belo Horizonte... Chegou, Dai! Patos... Lucas... Isso! Compartilhem! Itajaí, Santa Catarina... Que legal! A gente fica muito feliz pela participação de vocês. Eu quero saber se o áudio tá tudo bem, se tá tudo em ordem, se aqui dá pra vocês estarem vendo. Acho que depois eu vou ter que dar uma baixadinha pra vocês verem melhor. Mas, por enquanto, aqui tá bom, né? Tá ótimo? Ai, que bom! Que legal! Então, vão entrando, vão me deixando o seu oizinho, da onde vocês são. Que bom, Tiene! Que bom que tá ótimo! Legal! Bom, então hoje a gente vai estar fazendo, ó... Esse sachêzinho que serve pra vocês darem de lembrancinha, né? De maternidade, de batizado. Gostou? Patos e Tabu na Bahia! Que legal! Oi, Ju! Meninas, beijo! Vanda, isso! Vão compartilhando pra poder participar do sorteio, que são os recortes da Kawai. São dois balões, um unicórnio e uma nuvenzinha com arco-íris. Caçapava, que legal! Isso mesmo! Vão entrando, vão compartilhando, porque quanto mais gente, mais legal fica. Pia Beta! Ah, e eu também, eu amo os feuxos de Santa Fé! E tá em AEM! Legal! Ainda mais agora com essas inúmeras estampas. Não tem como a gente falar que não dá mais pra fazer artesanato, não é mesmo? Bom, então vocês vão entrando. Os moldes já estão disponíveis. O pessoal da equipe da Santa Fé vai estar disponibilizando aí pra vocês. Oi, tudo bom? Oi, Tangará, Rio Grande do Norte. Que legal! Bom, então os moldezinhos vão estar aí, certo? E vocês podem baixar pra vocês estarem fazendo, tá bom? Então, a gente vai agora, tá começando. Que legal! Oi, Lúcia! Junde aí! Muito bem! Então, vamos lá! Ó, pra gente fazer o saquinho, olha que legal! Eu trouxe tanto pra menina, e olha que bonitinho, ó, pra menino. Então, aí no de menino, a gente vai fazer o pra menina, tá? São Paulo e tu, pertinho aqui, né, Margarete? E pra menina é só a gente não colocar, né? Mas vai estar aí no molde, Recife. Aí é só não colocar a chiquinha dela, tá? Mas olha que bonitinho. Dá pra gente estar fazendo... Oi! Tem uns... Oi, Poli! Tudo bom? Que bom te ver aqui, tá? Então, a gente vai estar começando. Vamos lá? Bom, então, primeiro de tudo... Aí, nos moldes, a gente vai ter, ó, essa partezinha aqui. Oi, chegou! Pra mim tá cortando um pouco as mensagens, então vocês me perdoem se eu não conseguir mandar um e pra todo mundo, tá bom? No meu celular, como fica o ao vivo da Santa Fé embaixo, às vezes eu não consigo... Consegui... Então, vamos lá, tá bom? Deixa eu dar uma abaixadinha aqui. Bom, então a gente vai estar começando, tá bom? Oi, Dispo Pedro! Oi, Pedro! Tudo bom? Bom, pode começar, Santa Fé? Vamos lá. Isso, é um saquinho. Ó, aqui as medidas... Hum, deixa eu ver quanto que tem. Aqui, ó, ele tem 15, tá? É 15 por 10. Só que aqui, ó, vai estar escrito dobrado, tá bom? E aí vocês vão estar fazendo isso aqui, ó, dobra o feltro, certo? Dobre o feltro, vocês vão estar colocando em cima aqui, ó, vai riscar e vai cortar ele assim dobradinho, ó. Vamos lá, Paula! Certo? Então, ó, tá aqui. Tudo bem? Então, vamos continuar. Aqui, ó, nessa parte aqui, vocês podem pôr qualquer coisa. Pode pôr aquelas fitinhas de pompom, pode colocar renda, certo? Cianinha. Aqui eu tenho umas rendinhas, tá? Então, vocês cortam do tamanho aqui da beiradinha. São duas partes. Aí a gente vai abrir, vai ver o avesso, né, do feltro. Aqui, vamos lá. E a gente vai colar, mas quem quiser também, isso, compartilhem, tá bom? Quem quiser também, oi, Raquel, beijos! Ó, então, quem quiser pode costurar também, tá? Que depois a lateral do saquinho, a gente vai... Oi, Ju! A gente vai tá... Eu vou tá mostrando já costurar, tá bom? Ó, então a gente vai passar cola aqui. Tá dando pra ver? Deixa eu pôr mais pra cá um pouquinho. Deixa eu dar uma abaixadinha. Aí, acho que agora dá pra ver perfeito, né? A Ju chegou. Então, a gente passou cola aqui. E a gente vai colocar a nossa rendinha aqui. Ó. Certo? Eu cortei um pouquinho maior, mas de propósito mesmo, tá? Pra vocês verem que depois dá pra cortar. Tudo bem? Ó, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tá certo? Tá tudo em ódio, o áudio. Ai, que delicadeza. Obrigado, Maria. Ó. E agora a gente vai passar cola aqui desse outro lado. Certo? É cola de silicone fria mesmo. Beijos. Beijos. Beijos, Raquel. Deixa eu ver certinho aqui, que minha fitinha, ela tem um... Lá do lado, ela é mais transparente. Ó. Então, eu colei dos dois lados. Certo? E a gente vai fazer o quê? Agora, a gente vai unir aqui, duas vezes, ó. Elas ficaram pra fora as minhas, certo? As minhas rendinhas. E o que que a gente vai fazer aqui, tá bom? Aí, o que que a gente vai fazer? Ó. Aqui, eu já trouxe costuradinho. Quem não tiver máquina, certo? Pode tá fazendo a mão, sabe? Aquele ponto alinhavo. Olha aqui, ó. Tá? Então, eu passei uma costura nessa lateral e uma costura nessa lateral. E aí, o saquinho ficou aqui, ó. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, ó. Aí, a gente corta o excesso, ó. Dos dois lados. Soitei o excesso. E a gente vai desvirar, tá bom? Ó. Aqui, eu vou tá desvirando. O áudio tá tudo bem? Tá dando pra escutar? Tá dando pra ver certinho? Me digam aí, por favor. Ah, passou pra dar um oi? Então, oi. Isso. Vocês conseguem encontrar os teutos lá na Arte E, certo? Na nossa página online da Arte E. Ou então, com uma consultora. Com as consultoras, vocês conseguem, entrando lá no site da Santa Fé, e coloca lá no ícone que é consultoras, tá bom? Aí, você consegue achar uma consultora bem pertinho de você. Isso, compartilhe. Oi, Ju. Boa tarde, Edilene. Ó. Então, eu desvirei, certo? O saquinho. E agora, a gente vai encher, ó, com a fibra, tá bom? Então, é só encher aqui. Ah, você quer mostrar o anjinho pronto? Quer que eu mostre? Ó. Esse é o anjinho. Então, a gente consegue fazer tanto pra menina, que tem a chiquinha, quanto pra menino, tá bom? Pode ser pra batizado, pode ser pra nascimento, tá? Então, a gente vai encher aqui, ó. A gente vai encher. Põe sempre bem nos cantinhos. Ah, então tá bom. Então, tá tudo bem o ó... Tá o áudio. Então, vamos continuar. Ó. Tô enchendo. Certo? Põe uma quantidade boa, razoável, que fique meio gordinho. Tá bom? Certo? Então, eu enchi o saquinho. E agora aqui, ó, a gente vai usar uma fitinha de cetim, tá? Mas antes, com a medida do saquinho, ele vai ter 15, então, ou seja, 30, né, ó, porque daí ele é dobradinho, tá? Vocês vão dobrar o feltro. Aqui tá escrito no molde dobrado. E aí, vocês vão colocar aqui, ó, e vai riscar e cortar. Então, ele vai ficar 30 por 10. Deixa eu ver aqui de novo. Isso. Então, vai ficar 30 por 10, tá bom? Ó. Então, agora, só que antes da gente... Da gente pôr a fitinha, eu gosto de dar uma reforçada, uma linha. Então, a gente vai fazer uma alinhava aqui, ó, no finalzinho aqui, onde a gente terminou de encher. Ó. Vou fazer só uma alinhava. Aqui. Bem no finalzinho, já vou mostrar pra vocês. Ó. Fiz uma alinhava, ó. Uma alinhava aqui, tá bom? Que bom. Que bom que... Ah, vocês gostaram do relógio. Ó. Então, é... Aí, a gente puxa, ó. Certo? Dá uma puxada aqui. E a gente dá um arremate aqui só pra prender. Eu gosto de fazer assim, porque daí ele dá uma segurança melhor. Tá bom? Ó. Então, a gente vem aqui e dá um arremate. Certo? E agora, a gente corta o excesso da linha aqui e agora a gente pode, ó, ficou preso. Agora, a gente pode prender a fitinha. A fita, ela tem mais ou menos de 35 a 37 centímetros, tá? Quem gosta de um laço maior, com um pouquinho maior, quem gosta de um laço menor, faz menorzinho. Tá bom? Ah, legal. Pode por essência sim, tá? Eu aqui não coloquei, mas aí vocês vão umedecer a fibra. E quem quiser também, sabe o sagu? Pode colocar o sagu num saquinho, né? Num sachezinho de... Pode ser de feltro, não. Aquele tule. E pode também umedecer o sagu, porque daí ele dura um pouquinho mais. Mas vocês já colocando na manta, ele dá certo, tá? Aí vocês podem usar uma essência de bebê, fica bem legal, né? Ó, então aqui eu vou fazer um lacinho. Só aí o nosso saquinho já vai tá finalizado, tá? Quem não tiver máquina, não precisa se preocupar. Pode também fazer caseado. Aí não precisa desvirar, tá certo? Ó, quem quiser fazer um caseadinho do lado, é que dá mais trabalho. Principalmente se for fazer em quantidade, né? Demora um pouquinho mais. Certo? Aqui eu já deixei, ó, o meu lacinho pronto. Opa, deixa eu puxar um pouquinho mais esse. E o nosso saquinho tá pronto, ó. Certo? Então a gente vai deixar de lado agora, pra gente passar pro anjinho. Tá bom? Isso, compartilhem meninas, pra vocês participarem do sorteio que vai ter. Bom, vamos lá. Aí quem responder a pergunta certinha e chegar lá pra Santa Fé, vai ser a ganhadora dos kits do recorte da Kawai. Vamos lá? Bom, pro anjinho, ó, eu cortei o corpinho, certo? A asinha do anjinho. São duas manguinhas. Ai, ela é bem pequenininha, tá? E as duas mãozinhas. E aqui tem a cabecinha com o cabelinho. É tudo uma só. Só os bracinhos e mãozinhas que são dois, tá bom? Mas se quiser fazer cheio, aí faz duas partes, caseia e enche, tá? Mas aqui o legal é essa parte sim tá cheinho mesmo, tá bom? Ai, que bom que vocês estão gostando da aula. E se for menino, tem aí também no molde já, só o cabelinho, ó, tá? O do menino tem só o cabelinho já sem a chiquinha dela aqui. Então, vamos lá. Vamos primeiro, a gente vai colar a mãozinha. Ó, vamos lá. Vai ser o próximo? Hum, não sei o que você perguntou. Então, eu passei um pouquinho de cola silicone. Gostou, Beatriz? Ó, e a gente vai colar a mãozinha aqui. Ó, certo? Ela é bem pequenininha mesmo, tá bom? Ah, isso, super compartilhado. Isso mesmo, compartilhem. Vamos lá, compartilhando pra vocês participarem do sorteio. Certo? Passei cola aqui nesse... Opa, não foi direito. Deixa eu pôr mais um pouquinho. Ó, quem tiver perdido o começo, vai ficar salvo, tá bom? Aí depois consegue tá voltando. Ó, então eu colei os dois bracinhos na mãozinha. Certo? Então, a gente reserva um pouquinho eles e a gente vai tá... Ah, perdeu o comecinho? Mas fica salvo, tá bom? Ai, gostou, Jaci Lady? Ó, e agora a gente vai colar o cabelinho. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, peguei aqui o amarelinho. Aí tem também todas as cores. Vamos lá. Passa a colinha aqui também. É tudo colado, tá bom? E a gente vai colar nessa parte aqui, ó. Tem uma parte que ela é menorzinha, tá? A parte de baixo ela é mais gordinha. A gente vai colar nessa parte mais fininha, certo? Vou colar aqui pra mim e mostrar pra vocês, ó. Ó, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora, eu tenho uma caneta fantasminha. Que a gente consegue isso compartilhe. Ó, eu vou fazer a marcação do meu olhinho, tá certo? Ó, e a marcação da boquinha. Ó, que depois ela... Ai, eu fiz meio tortinho. Tem que fazer meio correndo, acabou, ficou meio torta. Mas aí vocês fazem tranquilo pra ficar bem bonitinho. Oi, Rosângela. E agora, com a linha, a gente vai fazer o pontinho atrás, tá? Isso, Raquel. Obrigada por compartilhar. Chegou atrasada, Letícia? Mas vai ficar salvo, tá bom? Então, agora a gente vai fazer aquele pontinho atrás, ó. Vou começar lá nos cílios, porque eu fiz uns cílios nela. E vamos começar, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Eu vou fazer meio rapidinho. Mas aí vocês fazem com calma, certo? Pra não sair torto. Tudo bem? Vão falando aí de onde vocês são. Compartilha a nossa live, ó. Então, o ponto atrás, eu saio lá na frente e depois volto aqui atrás. No ponto que terminou, tá bom? Compartilhou, Sara? Obrigado. Ó, e aí a gente volta lá no ponto de trás. Tá certo? Espero que esteja dando pra vocês verem. Ó, então, eu vou lá na frente. Só que esse meu olhinho aqui não vai ficar bom, tá, gente? Porque eu tô fazendo o coeno e eu confesso que ainda tô um pouco nervosa. É que a gente fica com medo da internet falhar um pouquinho. Mas olha, ele tá meio tortinho, tá? Mas essa é a intenção. Agora a gente vai passar lá pro outro olhinho, tá? Faz tudo de uma vez. Ó. Suponha lá, ó. Já continuei lá no outro olhinho, tá certo? Então, eu saio lá na frente. Ó. Saio na frente. E agora eu volto aqui no ponto de trás. Ó. Tá? Espero que vocês tenham conseguindo ver. Oi, boa tarde! Taubaté, que legal! Ó, mais um só. E depois a gente já vai pra boquinha, certo? E aqui o último. Gente, compartilhem. E depois essa caneta, ela sai com o calor do secador ou com o do ferro, tá bom? Ficou meio tortinho, mas deu certo, tá? Mas aí vocês fazem bem devagarzinho pra não ficar torto. Tá? Tá? Artesanato não pode ter pressa. Porque se a gente fizer tudo com pressa, não sai bonito, tá bom? Então, principalmente ainda quem não tem prática, tem que ir aos pouquinhos, tá? Vou fazer aqui. Ai, tá ficando uma coisa de novo. Mas é a pressa. Elayne, não consegui ler, Elayne. Passou rapidinho. Mas beijos a todas, gente. Depois eu tento responder cada uma de vocês, tá bom? Ó. Ai, minha boca ficou torta. Deixa eu tentar dar uma arrumadinha aqui. Porque a gente faz correndo. E aqui eu não tô no meu ateliê, por causa do molde, hein? Então, a minha luz também tá meio fraquinha. Mas, ó, fiz a boquinha, tá certo? E a gente dá um arremate aqui atrás, ó. E só cortar, ó. Arrematei. E corta. O som tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Compartilhem. Isso mesmo. Obrigada, viu, Beatriz? Ó, Rosiane chegou. Ai, você tá assistindo e fazendo? Legal. Ó, então aqui eu já terminei, tá? Pra gente dar um tchan na nossa anjinha, a gente vai passar um pouquinho de blush aqui, tá? Um blushzinho só pra deixar ela mais rosadinha. Ó, vou passar aqui e vou mostrar pra vocês. Ai, gente, não reparem no meu bordado, tá bom? Ó. Olha que diferença esse bordado com esse. Não faça um correndo, tá bom? Ai, fazer correndo não dá certo. Oi, tudo bom, Joelma? Bom, então vamos lá. Agora, aqui a mãozinha, lembra que a gente colou? A gente vai passar um pinguinho de cola só aqui na mão. Ó. E vai unir mãozinha com mãozinha. Como se ela estivesse em oração, ó. Está tudo ótimo? Ai, que bom. Eu fico muito feliz que hoje tá indo tudo bem, né? Ó. Então, tá vendo? Eu uni mãozinha com mãozinha. Como se ela estivesse, né? Orando. Ai, coraçãozinhos. Isso. Tá ló. Santa... Tá aí. Tá aí, ó. Santa Catarina. Então, ó. Unir os dois. Certo? Tá lindo? Isso. Obrigado, meninas. Quem vai entrando, vai compartilhando pra poder participar do sorteio, tá bom? Ó. E agora a gente vai passar um pouquinho de cola aqui no lado das manguinhas. Ó. Tá? Passei um pouquinho de cola desse lado e um pouquinho desse lado. E agora a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. E a gente vai abrir a mãozinha e vai colar, ó. A gente vai abrir aqui e vai colar as duas mãozinhas, né? Os dois bracinhos abertos aqui, certo? Ó. Já vou mostrar pra vocês. Ó. Certo? Beijos pra Belém. Beijos. Lindo. Belém é muito lindo. Ai, que legal. Ó. Então, colei. Certo? Ficou a mãozinha dela lá coladinha, ó. Tá? Qual o valor para a venda? Olha, a gente... Às vezes esse valor, né? Pega um pouquinho a gente. Por quê? Aqui eu pago um preço, né? Tem... Cada pessoa vai pagar um preço na matéria-prima. Certo? Mas esse daqui, com o saquinho já pronto, olha, pra mim, daria pra estar vendendo em torno de uns... De oito a nove reais. Mas tem gente que, às vezes, paga, né? Mais caro, então, né? Então, tem que fazer os cálculos conforme o uso material, tá? Mas aqui daria pra estar vendendo até uns oito, até uns dez reais, daria pra estar vendendo sim. Tá? Porque o anjinho vai praticamente retalhinhos, né? O que a gente gasta mais é pra fazer o saquinho, certo? E o enchimento que vai um pouquinho mais, tá? Gente, não reparem na boca da minha anjinha. Ficou horrível, tá bom? Ó, então aqui já tá prontinho. Agora, eu colei a asinha aqui atrás, tá certo? Ó, e aqui na frente. Bom Jesus, Tocantins, Pará, muito legal. Agora, pra gente fazer o detalhinho aqui, ó, da chuquinha dela, a gente, ó, eu tenho umas mini pérolas. Isso, o sorteio são kits de recortes da Kawai, tá? Vai dois balões, e vai um unicórnio, e também uma nuvenzinha com aquiles, tá bom? Ó, então eu cortei aqui. Esse meu, essa minha mini pérolas, ela já vem com uma colinha, tá? Então, a gente tira aqui assim, ó. Nós já vamos, estamos terminando. Só vamos agora colar, e vamos pro sorteio. Já tá acabando, vamos lá. Tá terminando, Santa Fé. Só vou colar aqui, e vou colar lá no nosso saquinho, tá bom? E a gente já vai pro nosso sorteio, já era. Super fácil. Ó, ai, acabei colocando só quatro aqui, eu peguei o que eu cortei errado. E agora, a gente passa a colinha aqui atrás, ó, e cola no saquinho, e tá pronto. Tá certo? Quem aí quer sorteio? Hã? Quem que é sorteio? Quem tá aí comigo? Ó, então a gente passa aqui, ó. Ai, quer, Ju? Fica ligadinho, peguem aí o catálogo. Quem não tem catálogo, fica ligadinho, coloca lá no site, que lá tem toda a numeração também. Certo? É isso aí, ó. E a gente cola lá no saquinho, e tá pronto o nosso sachê. Certo? Pode colocar a essência, tá bom? E ele serve pra dar de lembrancinha, tanto de maternidade, como pra nascimento, né, que é a maternidade, ou até mesmo pra um batizado. Tá bom? Vamos lá? Quem tá preparado pro sorteio? Olha aqui, ó. Então, a gente tem duas opções, tá? E aqui, vocês podem variar as cores que vocês desejarem, tá bom? Pode variar rendinha, fita de cetim. Então, vamos lá. Todo mundo, coraçãozinho? Todo mundo preparado? Posso sortear, Santa Fé, equipe? O áudio tá bem? Eu quero que vocês me falem, pelo menos, se o áudio tá bom. Posso fazer? Então, vamos lá. Tá muito bom? Tá bom? Então, vamos lá. Qual o número? Olha o sorteio. Oi, Joca. Qual o número do catálogo, né, do Feltros, que está no catálogo da Santa Fé? Ah, e lembrando que vai ganhar quem a Santa Fé falar, tá bom? É chegando o primeiro lá na Santa Fé, tá? Não sou eu que decide. Então, vamos lá. Qual o número do Feltro Liso Corgoiaba? Vamos lá, valendo! Qual o número da cor do Feltro nos catálogos da cor goiaba? Vamos lá, gente, respondendo. E aí, a gente vai esperar. Isso, coração! Vamos lá, ficou lindo, Ju? É a Viviana, isso? Eu acho que é a Viviana. Eu vou ver de novo. Me responde de novo, Santa Fé. É que é tantos comentários que subiu rapidinho. Oi, Fran! Beijos! Oi, Erika! Beijinho! Ó, quem ganhou? Isso, e quem ganhar, entra em contato com a Santa Fé, tá bom? Vamos lá pelo saque. Tem muita gente respondendo, mas eu acho que foi. Um, Carla, respondendo a Maria. Santa Fé, me responde de novo. Quem ganhou? Que subiu muito rapidinho e eu não consigo pra mim divulgar aqui. Amor! Obrigado, Daniele. Beatriz, Ju. Beijos! Danieleide, né? Amanda, tá todo mundo respondendo. Ainda não apareceu pra mim, Santa Fé. Até apareceu, só que foi muito rapidinho. Vamos lá. Alguém me fala quem ganhou? A Fran? É isso? Foi a Fran Lopes? Ai, parabéns, Fran! Beijos! Parabéns, parabéns, você entra em contato com a Santa Fé, tá? E você entra em contato com eles e passa o seu endereço, tudo certinho, pra você receber os seus kits. Bom, muito obrigado. Eu amei mais uma vez estar aqui. Eu espero ainda poder estar, vir muitas e muitas vezes aqui pra estar ensinando a vocês coisas lindas. E vocês vão sempre compartilhando pra que a gente tenha, né, umas lives bem legais, tá bom? Então, eu agradeço, agradeço a equipe Santa Fé pelo carinho que vocês têm com a gente, com todas as nossas consultoras, os nossos clientes. E eu agradeço de coração. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e uma boa tarde a todas. Ó, até a próxima. Tchau! Tchau!